Eu começo essa rodada com o Rodrigo Constantino. Constantino, então essa pesquisa Poder Data que eu acabei de destacar apresenta estabilidade nos números. Na verdade, houve uma oscilação de um ponto para cima de Lula. Jair Bolsonaro se manteve com 37%. A diferença entre os dois é de sete pontos. Se nós contabilizarmos a margem de erro, essa diferença poderia chegar a três pontos percentuais. Que avaliação você faz desses últimos levantamentos? É possível compreender que Lula e Bolsonaro chegarão no dia da eleição muito próximos? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Eu vou fazer minha ressalva de sempre, que eu não confio muito nessas pesquisas, seja por questão de defasagem metodológica, seja por questão de até mesmo um viés deliberadamente a favor da esquerda. E nós temos a opção de acreditar nessas pesquisas ou naquilo que os nossos olhos enxergam e também naquilo que a gente chama de linguagem corporal, a postura da própria oposição. O que ela está querendo dizer? O que os petistas têm exalado por aí? Não é muita confiança. Parece até um certo desespero cá entre nós. Agora estão contando sempre com os artistas que sempre defenderam aquilo que é mais nefasto na história da humanidade para fazer campanha de vira-voto. Quer dizer, quem está precisando tanto fazer apelo a voto útil ou vira-voto não me parece estar tão confiante assim na larga vantagem de uma data-folha da vida. Além disso, veja que os petistas e Lula, inclusive, estão aceitando de bom grado, ao que parece, a adesão de todos os tucanos quando acaba a farsa da terceira via. O mais recente a ingressar nessa tentativa de trazer o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, é o Miguel Reale Júnior, aquele que assinou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff e que, portanto, foi chamado desde sempre pelo PT e pelo Lula de golpista. Ou seja, a turma do PT está aceitando até golpista para tentar ganhar algum voto, algum apoio. Isso não me parece algo, alguma postura, de quem está confortável e confiando nas pesquisas do Datafolha e companhia. Isso me parece, repito, atos desesperados de quem, de alguma forma, está prevendo uma derrota. Agora, dito tudo isso e feita essa análise, Daniel, eu acho que a coisa está apertada. Eu não acredito também, como alguns bolsonaristas acreditam, que o Bolsonaro leva no primeiro turno. Eu acho que a eleição vai ter um segundo turno e, como já cansamos de dizer aqui, eu e Serrão, por exemplo, segundo turno é uma nova eleição.